É de cima pra baixo 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 Ai 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 ui ui Ai 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 ui ui Vai novinha Vai novinha É de cima pra baixo 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 Ai 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 ui ui Ai 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 ui Vai novinha É de cima pra baixo É de cima pra baixo É de cima pra baixo Punk de verdade É com pesadeu pão do gol É nóis ô maninha Ei 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 Largo o inhame, quem esquece é o bonde do inhame Esquecido a conceição, largo o inhame na ciuminha Esse é o bonde dos cria, esse é o bonde dos cria Esse é o bonde dos cria, quem fogueta as novinhas Na treta do nem, quem fogueta as novinhas É conflito penetrante, porra Esse é o bonde dos cria, esse é o bonde dos cria Esse é o bonde dos cria, quem fogueta as novinhas Na treta do nem, quem fogueta as novinhas É conflito penetrante, porra Pai na treta do nem, que a Cátia tá também Pai na treta do nem, que a Cátia tá também Pai se liga aí novinha, por favor tu não se engane Abre as perna e relaxa, que esse é o bonde do inhame Esquecido a conceição, largo o inhame na ciuminha Esse é o bonde dos cria, esse é o bonde dos cria Esse é o bonde dos cria, quem fogueta as novinhas Na treta do nem, quem fogueta as novinhas É conflito penetrante, porra Esse é o bonde dos cria, esse é o bonde dos cria Esse é o bonde dos cria, quem fogueta as novinhas Na treta do nem, quem fogueta as novinhas É conflito penetrante, porra